Opa, ô Osvaldo! Chegou a ver meus beijos que te mandei, cara do meu aniversário? É que eu trabalho sábado. Ah, que pena! Hum, entendi, amigo. Galera, vai? É, eu tô chamando o pessoal, tô chamando o pessoal. Mas aí, mas na próxima, se você puder, amigo. Tranquilo, Osvaldo? Beleza? Vai ser lá nas vistas? Isso, em Vila Isabel, isso. Mas é só a galera daqui ou de outro lugar também? É, tem de outras galeras também, tô chamando de outros lugares também. Fazer um mundial de futebol. É, um campeonato legal lá, um mundialzinho legal. Olha aí! Ô Osvaldo, fica com Deus aí, cara. Obrigado pela força, boa semana. Pedro defendeu bem o chute da Itália. Vamos lá, Bruno Esquilatti. Olha aí! É, pai, vamos lá. Gustavo, tá valendo. Gilson Ricardo, olha o Gilson. Esse número... Ih, o Adilson tomou do número... Pedro... Pedro é o número 19. Ei, ei! Número 3, Moisés. Olha a jogada. Número 6, Bruno Petkovic. Tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta. O goleiro Pedro lança Paulo Cesar A Dilson está valendo Inglaterra perdeu Para o time do Brasil A Alemanha venceu a Espanha E a Argentina e a Itália Com Gilson Ricardo e a turma do Gilson Gilson Ricardo está lá Está lá jogando pela Argentina Marcelo Rezende não veio Gustavo e Guilherme Bueno E Alexandre O Alexandre e o Alexandre errou O Guilherme errou O Guilherme Bueno Errou o passe Bruno Totó Esquilati Segura o goleiro Pedro Gilson Ricardo Perdão Moisés contra o Gilson O Gilson foi O Gilson Olha o Gilson Está aí o Gilson Ricardo Lateral para o time da Itália Bruno Petkovic Bruno Esquilati Bruno Esquilati joga no Felipe Não deu O Amaral O Amaral está de férias Dá uma pena com o Amaral Onde vai melhorar a vida para o Amaral O grande O campo do Palmeiras 94 Olha a jogada Gustavo está valendo Gustavo e Alexandre Mais uma vez Alexandre joga no Felipe É nossa É nossa Calma Ladrão Carlinhos Paulo Rossi Vira goleirão Certo Moisés Moisés da defesa Fica alguém no Pedro Ele foi Fica alguém no Pedro 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 Está valendo Bruno Kleber Santana Olha aí Mandou para fora Mandou para fora Na hora Caralho Vamos lá O Gilson Ricardo não pegou a menaça? O Gilson Ricardo não pegou bem O jogo continua Bruno Totói Esquilate Contra Kleber Santana Está valendo O número 8 Tem o Kleber Santana Bruno Cruzou errado Bruno Está valendo Segue o jogo Tiro de meta Para a Agra Argentina Pedro Está no gol Mauro César Morra meluco Está foda Quem falta dar uma contribuição? Vamos lá Gente Opa Guilherme Segue o jogo Otávio Garrido Kleber Santana Ela não mandou bem Não Segue o jogo Gilson Ricardo Cruzou Para o Paulo César Tiro de meta Caralho Tem que ir para o outro lado Tem que ir para o outro lado Essa formigada toda Vamos lá Gente Segue o jogo Argentina E Vamos lá Gente Segue a partida Segue a partida Crudamento Argentina Itália 0 a 0 Argentina Com O Gilson Ricardo Itália Com Toto Esquilatti O eterno Meio cão Atacante Do Juventus De Turim De 90 Foi campeão Foi quase Vartilheiro Foi terceiro lugar Em 90 Depois não foi mais chamado Para a seleção italiana Poderia ter jogado A Copa de 94 Do lado Do Do coisa Do Roberto Baggio Poderia ter sido campeão Ou vice Como foi a Itália Naqueles De 17 De julho De 94 Em que a Itália Derrubou o Brasil Guilherme Está batendo Guilherme Tranquilo 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 Falta para a Itália Quem vai é Bruno Petkovic Mandou No travessal Quem bate bem Daí Ele é bom O jogador Otávio Garrido Já cobrou O lateral Argentina Boa Meu Deus Cara Espanha Só sobrou Vamos lá Número 14 Bruno Esquilarte Perdeu Legal Para o Gilson Ricardo Ricardo Segura Aí Exagerou Exagerou Bruno Totó Esquilarte Exagerou No Gilson Ricardo Ele poderia ter E tentado Ir na bola Mas deu aquela Exagerada Exagerou O Gilson Ricardo Opa Guilherme Tranquilo 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 Guilherme Obrigado pela força Guilherme Parabéns de loucão Aniversário Felicidade Bonitação de vida Obrigado 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 Vamos lá Gente Falta para a Argentina O Adilson que veio para a cobrança Ai no Gilson Acertando Você não passa Do Moisés A bola sobra No Gilson De novo Córdoba Para a Argentina Carlinhos Paulo Rossi Ficou desesperado O pessoal Da Argentina Quase veio Lula Corner Gilson Ricardo Adilson Olha ai O Ricardo Cigarrete Subiu Ele subiu Tanto Que foi para fora Ele cabeceou Mas cabeceou Porra para cima Tira o de meta Vamos tomar um café Break E voltamos a seguir Com o show Diário do Tichos A internet Voltamos